Olá, amantes da arte! Outro espaço que os modernistas, os impressionistas, utilizaram muito foi o espaço do café. Porque quer algo mais moderno que um café? E é isso que a gente vê aqui nessa obra do Degas, que você vai encontrar na sala 32 do Museu d'Orsay. Você vê duas pessoas, né? Uma delas é a modelo Elie André e a outra é o pintor e gravador Marcelin de Bottin. Eles posaram para o Degas, tá? Eles não eram pessoas deprimidas, bêbadas, nada disso. O que eles fizeram foi apenas representar um papel para o amigo deles, o Degas. E essa obra, ela me lembra os versos de uma música, uma música do Oswaldo Montenegro, não sei se vocês conhecem, que diz mais ou menos assim. E todo mundo é sozinho, ai de quem pensar que não. A moça com seu vizinho, soldado com capitão. Só resta quem tá sem seu amor, amar sua solidão. Porque aqui, na verdade, é isso, né? Trata-se de uma solidão compartilhada, né? Tem dois seres juntos, mas que estão profundamente solitários. A gente quase consegue apalpar essa solidão, né? Porque cada um tá no seu mundo. Eu diria que esse quadro é uma alegoria. Não sei se vocês lembram da questão do que era uma alegoria. Era a materialização de algo imaterial, como um sentimento, uma emoção, uma figura literária. E aqui nós estamos diante da alegoria da solidão. Mas não é de qualquer solidão, é daquela solidão profunda, sabe? E outra vez, lembrando o Oswaldo Montenegro, Aquela solidão que você acha que não vai aguentar, que é carga demais. Solidão que você jura por Deus que não merecia. E o nome também é revelador, sabe? O nome já mostra pra gente do que vai esse quadro. O nome é absinto. Que era uma bebida, que era tão atordoante, assim, que deixava a pessoa tão grogue, que chegou a ser proibida. Porque ela tinha um teor alcoólico lá nas alturas. E aqui também, nesse quadro, a gente vê novamente a influência da fotografia. Não parece que é uma instantânea fotográfica? Olha lá, cara. Como se tivesse captado esse momento, assim, de super alienação dos dois personagens. Além disso, voltamos outra vez àquela questão dos recortes fotográficos. Dá uma olhadinha no personagem masculino. Olha o recorte profundo e abrupto que tem do braço esquerdo e da mão direita dele. E também eu fico pensando o seguinte. Dá uma olhadinha na jarra. Tá vendo que tem como se fosse uma coisa borrada atrás da jarra, assim, esse branco, como se fosse uma sombra? Não sei se vocês lembram que no começo da fotografia, qualquer movimento mínimo deixava a sua marca. Porque não tinha toda a questão técnica, não estava totalmente desenvolvida. E aqui me lembra isso, sabe? Esse borrado, assim, daquelas primeiras fotografias. E olha o espelho. O espelho também a gente vê as imagens, né? As sombras projetadas, a projeção desses dois personagens, melhor dito. E são borrosas também. E essas sombras, elas nos ajudam a ter uma sensação de profundidade, como se o quadro tivesse volume. E olha outra vez que eu já falei, né? Que o The Guy não era um impressionista puro. Ele ia, vinha, dava uma olhada no impressionismo, ia pros seus próprios mundos. E aqui a gente vê isso, primeiro, porque é um espaço fechado. E segundo, porque a paleta de cores, ou seja, as cores que ele escolhe já não são tão laminosas, já... Ele usa contornos negros, que era uma coisa que os impressionistas puros abominavam e tal. E por que ele faz isso, né? Porque essa paleta de cores ajuda a dar essa ideia, né? Essa ideia de melancolia, de solidão. E quando eu fico olhando muito pra esse quadro, me dá até uma coisa ruim, assim, uma tristeza profunda, sabe? E eu acho que esse quadro é interessante até por isso mesmo. Porque... Muitas vezes as pessoas falam assim, Ah, esse quadro é ruim, eu não levaria pra minha casa de jeito nenhum. Mas esse critério, eu levaria pra minha casa, não é um critério fiável, sabe? Não é isso. Tem obras que são... Elas me alucinam, me causam, assim, um turbilhão de emoções, mas eu não levaria elas pra minha casa de jeito nenhum. E isso não quer dizer que uma obra seja boa ou ruim, todo o contrário. Se ela te provoca tanto, porque ela conseguiu ser objetivo na maior parte das vezes. E isso acontece comigo, por exemplo, com essa obra do Degas. Eu não teria uma reprodução dessa obra em nenhuma parte da minha casa. Porque ela me deixa assim... Ela consegue me dar essa sensação, assim, de tristeza muito forte. Na composição tem outra coisa muito interessante, que é a forma que ele estrutura com linhas essa cena. Em linhas verticais e linhas diagonais. As linhas verticais estão bem claras. O homem, até a sombra, né? Do homem, a mulher, a sua sombra. Também ali, ó, a jarra, os dois copos. E pra dar uma quebrada nessas linhas verticais, que são mais estáticas, ele usa linhas diagonais que transmitem mais o movimento. E essas linhas diagonais, você vê aqui, né? Nas mesas. E tem uma coisa que me intriga muito, porque essas mesas a gente vê pela textura que ele pintou, que são de mármore. E não parece que elas estão flutuando? Então, esse é outro contraponto também. Numa cena tão pesada, ele dá essa... Sabe esse contraponto com essas mesas que parecem flutuar? E é claro que quando ele expôs pela primeira vez esse quadro, o pessoal achou horroroso, repugnante. E por quê? Por quê? Porque, gente, era como escancarar na tua cara como era teu mundo, né? Um mundo de alienação, um mundo da solidão na multidão. E as pessoas não estavam preparadas pra ver como era de verdade esse mundo. E não aceitaram de jeito nenhum no começo essa pintura. E você? Também já se sentiu só na multidão? Já se sentiu essa solidão que você jura por Deus que não merecia? Eu já.